A Maira Alice é nirima 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 Ares de mim Amém da minha Aleluia Eu vou me arrependendo Amém da minha Amém da minha Que é a tua mulher Por que eu Adoro a Deus E levantar Me levanta Da minha Estou a rain E vai Mas calma minha Amém Ares de mim Amém 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 Amém. 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 Amém.